E agora a gente vai dançar. Sabe como é que a gente faz? Dois pra lá e dois pra cá. Beleza, então? Vamos lá. Fazendo dum 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 dum! Fazendo dum 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 dum! Legal, né? Olha só que legal agora. Só porque tu pisou no meu pé. Nossa, foi feia essa, hein? Um corte de braço, um? Um braço forte, moça? Fala galera, nós estamos jogando aqui Blade & Sorcery Nomad, um game que lançou há pouco tempo, ele tem a sua versão exclusiva para Oculus Quest 2, mas você pode também jogar no Oculus Quest 1 baixando ele por métodos não oficiais, só dá pra fazer aqui a mãozinha, métodos não oficiais, PvP 2, Jack Sparrow, Piratas do Caribe, Piratex, como você melhor chamar, Hookside Loader, tutorial aqui na descrição desse vídeo. E, acho uma sacanagem isso né, o jogo funcionar no Quest 1 e a Oculus colocar como exclusivo Quest 2, assim como foi Resident Evil e talvez o GTA San Andreas VR também. Mas enfim, vamos jogar, vamos escolher aqui um mapa pra gente entrar, vamos botar aqui Ruínas, tem os mapas que são assim ó, sobrevivência ou você escolhe os bonecos lá que vão lutar contra você, dificuldade, pronto. Outros são assim, quando você bota aqui, deixa eu ver, ó, ele dá dificuldade, a duração e você seleciona mais né, ou menos, e bota pra viajar e lá vão ter inimigos e você vai ter que entrar aí e matar eles, basicamente assim. Então, o que a gente vai fazer aqui, vamos colocar uma ruína aqui, sandbox mesmo e vamos viajar. Vamos explorar um pouco a física do game. Nossa, velho, realmente é sanguinário. Vem grandão. Olha, dá pra pegar, velho. Dá pra pegar no pescoço. Ergue o cara pelo pescoço. Nossa, ai. Deu até o estralo. Só doeu. Olha só, tentando puxar a espada. Vai levantar, é? Vai levantar. Olha o pescocinho, olha o pescocinho. Opa. Oh, e aí? Beleza, gato. Essa pegada sensual assim. Ó, você cuida pra não se machucar. Não, não, a gente tá vindo, cara. Não, sério, cara. Cuida, tem uns espinhos aqui, velho, que pode machucar, hein? Cuida aí. Ui, essa ia doer. E agora, hein? E agora? Olha no meu olho. Ô, baixinha. Eu tô brigando com ele, não é consigo. Olha no meu olho. Entendeu? Aprendeu como é que é a brincadeira. Ô, sua chata. Vai pra lá. Isso, agora tá sem arma. Agora tá legal, né? Tô falando com o cara aqui. Tô falando com ele. Boa. Tu não me atinge mais, hein, cara. Não me machuca, hein? Ó aqui, ó. Tá vendo essa espada? Tá vendo essa espada? Não, não tá nem. Velho do céu. Que jogo sanguinolento. Tu é louco, hein? Tá fechado, moça? Meu Deus, isso tinha que ser proibido. Ai do céu, que isso, maluco? Jesus! Vamos lá, agora eu sou no mago. O no mago. Minha espada flutuante. Agora eu sou o mago italiano, pelo jeito, né? It's me, mago! Eu sou a luta com a espada voando agora. Olha a bola de fogo. Brinca com a bola de fogo. A luta de matar. Aí, ó. Aí, ó. Minha espada é forte, cara. Aqui, ó. Olha lá, ó. Bola de fogo na cara. E aí? Hã? Mudão. Vem. Vai apanhar. É? Não dá mais agora. Não dá mais agora.